Onde você acha que esse canal fatura? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala pra galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Não, não, não. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. A gente, nós começamos no carro, né? Começamos a se pegar no carro. Fica mais fácil. O aquecimento ali. Exatamente. Daí a gente continua por fora. Só que, como a pressão que você tem lá na cabeça é muito. Então, a gente fazia um pouquinho e eu falava para. Porque a gente se cansa muito mais rápido. Tem falta de ar. Gente. É complicado. Eu fiquei nervoso, mas foi uma cena legal. E foi a cena que eu fiz uma coisa com ela que eu fiz a primeira vez na minha vida. Que eu não tinha feito com uma mulher nenhuma na minha vida. Eu vou contar essa parte, sim. Uma vez, Maldivas na lua de mel, ele gostou na minha boca. E depois, eu traguei, logicamente, eu fui dar um beijinho nele. Aí ele percebeu que eu tinha beijado ele depois de sua porra tocar na minha boca. Ele falou, ai, você me beijou depois, não sei o que. Que ele nunca tinha sentido o gosto da sua porra. Nunca tinha feito isso. E essa parte, Maldivas, que foi só um pouco. Aí eu já fiquei na cabeça que eu quero beijar ele com a porra na boca. Ela vai guardar e depois vai ó. Aí no salário eu pensei, eu pensei, no salário eu lembrei que ela queria fazer isso. Aí eu pensei, eu falei, ai eu falei, ai eu vou. Aí tipo, eu e ela na parte de trás do carro, transando. Aí eu gozei dentro dela. Aí eu peguei, puxei, tipo, deixei escorrer um pouco. Puxei, peguei o gozo da boceta dela e fui dar na boca dela. Beijão. É também, com essas coisas. E como foi pra você? Ah, tá pra sair ainda? Tá pra sair ainda. Vai sair no seu, OnlyFans? Nos dois. Nos dois, sim. Então, é diferente, porque eu nunca tinha sentido isso. E eu achava que seria algo ruim, gosto ruim e tal. Porque ouvindo algumas pessoas falando, é diferente o gozo das pessoas, né? E ela já falou várias vezes que o meu é docinho e tal, não sei o que. Passa a dieta aí pra galera acompanhar. Eu me alimento bem acompanhado. Vamos, então. É, tem uns que tem uns... parece água sanitária, né? É. Tem o que é amargo, que está ligado na... Ou não tem sabor, ou é meio doce. Hum, o que você come? Muito suco de abacaxi. O que é isso? Você quando a gente vai jantar ou almoçar, eu sempre faço a mesma coisa, é suco de abacaxi. Quando é outro, é de laranja. Normalmente é sempre abacaxi. Ó, e mulherada, bora comprar um estoque de suco de abacaxi pros parceiros, dia dos namorados tá chegando. Isso aí. Não, 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 não. Tchau, tchau.